O Esporte Clube Vitória não para de crescer e modernizar sua estrutura. Na segunda-feira, dia 19 de agosto, foi inaugurada a nova sala do Anti-Doping, que teve a homenagem do nosso primeiro médico do clube, Moisés Wolfovich, dos anos 70. Vamos conhecer a nossa nova estrutura? A nova sala de Anti-Doping do Esporte Clube Vitória visa garantir a justiça e ética no futebol. Será realizado coletas de amostras de sangue ou urina dos atletas de uma maneira mais prática e eficiente. Legenda Adriana Zanotto